Seja bem saída, bem simples e concluída. Fogo, cuidado, louco, no manicômio do planeta. Fosto apoiado, do meio do fogo pesado. Não é necessário ter medo. Fosto apoiado, do meio do fogo pesado. Não é necessário ter medo. Fogo, cuidado, cuidado. Hoje a cabeça é louco, no manicômio do planeta. Fogo, cuidado, cuidado. Fogo, cuidado, cuidado. Fogo, cuidado, cuidado. Tchau.